E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o desafio da árvore de Natal, Lucky Block. Mas eu não tô sozinho, eu tô aqui com o meu amigão, o Faster. Oi galera, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? E aí, quem será que vai vencer esse desafio? Pra você que não conhece as regras, é super simples. A gente vai ter 5 minutinhos que eu vou colocar no meu celular, abrindo o Lucky Block. E quando acabar esses 5 minutinhos, eu e o Faster vai tirar um PVP melhor de 3. E quem vencer, leva... Eu vou vencer, né? Leva 1 milhão de reais, mentira. Mas é isso aí, deixa eu dar um TP no Faster. Olha gente, vocês podem olhar que essa árvore é muito bonita. Venci, boa! Ah, seu ladrãozinho, seu ladrãozinho. E aí, 1 milhão de reais. Ah, ladrãozinho, ladrãozinho. Ladrãozinho é tu. Tá, então eu vou preparar aqui o tempo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no relógio, vamos lá. Relógio. Ó, 3, 2, 1. Quebrando o Lucky Block. Valendo! Meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Boa! Opa, deixa eu só ver se é difícil de estar agora. Veio uma enxada. Tá no certo agora, agora tá no certo. Oi! Meu Deus, veio um bebezinho, seu peixe de Natal. Que lindinho, que lindinho. Boa! Meu Deus! Meu Deus! TNT! Eu perdi o... TNT! Não! Ô, Nathan. Oi, 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 oi. É assinado. Alô, Nathan. Alô, alô, alô. Oi, tudo bem? Eu pensei que você tinha caído, cara. Oi, boa. Ai, não! Ai, meu Deus! Diamante! Eu preciso pegar esse diamante. Eu preciso pegar esse diamante. Diamante pegado com sucesso. Então, assim, cara. Deixa eu acabar... Isso aqui virou cheiro no build de Natal. Então, não é mais um árvore de Natal, gente. Mas vamos lá, esse desafio tá muito épico. Calma. Deixa eu só ver o tempo aqui. Quatro minutos e oito segundos. Vamos embora. Vamos embora. Deveu uma forma de pedir... Ah, meu Deus! Caraca, vai. Vamos embora. Boa. 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 Quebra aqui, quebra aqui. Quebra aqui, quebra aqui. Eu vou quebrar na... Natal. Opa, arco, arco. Boa, boa, boa. Caramba. Oi, fala fácil. Meu Deus! É quanto tempo, Natal? 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 Escondiu tudo. Cinco minutos, cinco minutos. Agora a gente tem mais três minutos. Cinco. Vamos lá, vamos embora. Cinco minutos só? Só mais cinco minutos. Ferrou. O que é isso? Ah, nossa, meu Deus. Mano, eu tô com muita sorte. Eu tô com muita sorte. Ah, empresta um pouco aí que eu tô sem nenhum diamante, cara. Eu tô sem nenhum diamante. Ah, problema seu, problema seu. Gente. Meu Deus. Olha esse pintural. E essa é capacete. Meu Deus, muito levo. Vale, lucky. Vale, lucky. É, vale, vale. Vai, vai. Pra ser mais justo, vale. Deixa eu dar um barraquinho. Pra ser mais justo, vale. É, pra ser mais justo, vale. Vai. Vai que, né? Vale, é isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, olha só, afiação. Não, não rouba mais diamante. Eu tô sem diamante, trata. Se tu roubata, é pilantra. Eu não roubei diamante nenhum, não. Eu não roubei diamante nenhum, não. Ah, mas só tem doze? É isso mesmo? Não, eu vou usar isso aqui pra fazer minha armadura. Melhor, é melhor, é melhor, gente. Oi. Ó, a partir de agora, você só tem mais dois minutos, faster. Dois minutos. Meu Deus, pobre. Mano, não tive mais nada. Ah, problema seu. Deu dois minutos. Vamos embora. Calma. Ah, ferrou. Posso sair, eu posso escapar, eu tenho mais de um pack de enderpeel. Caraca. Caraca. Três, dois, um. Meu Deus, minério. Minério, minério, minério. Boa, boa. Ferrou, Nathan. Cara, o Nathan deve estar cheio de tudo. Mais um minuto e meio, um minuto e meio. Nathan, dá dificult zero, cara. Eu vou morrer, Nathan, dá dificult. Boa, dei, 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 dei. Calma. Mayday, mayday, eu vou morrer. Mayday, é o avião agora, é? Meu Deus, tá. Boa, deixa eu... É um helicóptero. É um helicóptero, é um helicóptero. Boa, boa. Não, 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 não. Não rouba meus diamantes. Deixa eu dar um close, deixa eu dar um close. Olha como ficou a árvore de Natal. Meu Deus do céu, que coisa tão épica. Calma. Nathan. Deixa eu fazer minha armadura aqui. A bruxa robou todos meus diamantes, cara. Ai, que peninha, que peninha. Muito triste, muito triste. Nossa. Ah, não. Não, Nathan, eu vou dar dificult. Fácil, são mais 50 segundos, hein? Se prepara, porque a gente vai pro PVP. Não se esquece. Se não se esquece. Ai, meu Deus. Eu, Nathan, vou recarar. Eu tô avisando. Vou ali naquele villager. Já tô deixando bem claro, já desde o começo aqui do nosso PVP, tu vai perder, tá? Ah, vou sim. Meu Deus, cadê essa porcaria? Vou sim, vou sim. Cadê o villager que tava aqui? Ai, meu Deus, eu caí. Calma. Deixa eu chegar no villager. Ah, não é esse villager, não. Nathan, está ferrado. Nathan, está ferrado. Boa. Ó, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Só tem mais 20 segundos. Só mais 20 segundos. Ferrou, Nathan. Ferrou. Tem uns quatro cavalos de osso aqui já, ô, Nathan. Eu quero pegar esse... Ah, não. Esse... Esse... Esse ódio não dá nada. Ah, meu Deus. Eu acabei de pegar uma poção muito bonita, muito legal. Calma. Ah, é? Ah, então pode usar. Eu tenho duas poções de lã que eu não sei qual é o esporte. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ah, mas não é que bloquezinha. Não, não, não. Acabou. Acabou. Para de roubar. Agora, eu e o Faster vamos, com os itens que a gente tá no inventário, vamos se preparar para o PVP e a gente já volta com o vídeo. Voltamos aqui para a hora do PVP. Vai ser um melhor de três. Você está preparado, Faster? Estou mais do que preparado com a minha família de cotocos. Olha só que é uma maçã na mão dele. Essa maçã dourada é muito boa mesmo. Nham, nham. Olha só o que eu tenho aqui. Ele também tem, mas também tem. Meu Deus do céu. Isso é muito OP. E olha só a minha espada. Olha o que ela tem. Ela tem isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui também. Eu tenho uma Luxe Ward, meu cara amigo. Ah, tem sim. Tem sim. Então vamos embora. Contagem regressiva. Três. Dois. Um. E valendo! Caramba, caramba, caramba. Bora, 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 bora. Não. Caramba. Caramba, 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 caramba. Meu Deus, ficou tudo de noite. Que isso? Não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Cachorrinho, 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 cachorrinho. Calma, eu tenho que me concentrar, galerinha. Tem que me concentrar. Aí, calma, calma. Rui, que eu estou com fogo. Corre, 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 corre. Olha que ele está tomando dano. Calma, 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 calma. Corre, 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 gente. Corre, corre. Uma flecha. Corre, corre, corre. Calma, 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 calma. Não, ele tem Enderpeel. Cadê? Boa. Vem, 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 vem. Desmatou todos os meus cachorros. Vem, vem, matei, matei. Boa, boa. Comei, 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 comei É muito difícil Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Corre, corre, corre Ah, seu pilantra Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus Calma, come Meu Deus, eu morri, eu morri, eu morri Cadê o Nantã? Morreu Ah, eu morri Que espada chata Meu Deus, essa espada dele é muito chata Então vamos pro segundo round Voltamos aqui, gente Então vou fazer a contagem regressiva O Faixa tá ganhando, tá? 1x0 pra ele Ele é melhor de três Ou seja, se ele vencer duas vezes Ele já ganha Então vamos lá 3, 2, 1 E valendo Vou começar correndo Vou começar correndo Correndo, correndo Oh, meu Deus Toma 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 Meu Deus, essa espada dele é muito maluca Calma Corre, corre Toma Corre, corre, corre Boa Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, não, não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Peraí, se eu ganhar essa eu já ganho Calma Tom, 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 tom Ah, não Boa Não, 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 não acredito nisso Eu não acredito nisso Você tava de hack Eu tenho força Eu não, peraí, eu ganhei já Ganhou, você ganhou duas Eu ganhei Você ganhou duas Você quer que eu faça? Ah, eu ainda tenho essa aqui, ó Não tem como, não tem como Presente ainda que eu nem usei Não tem como, não tem como Não tem como, não tem como Olha só, não tem como Não consigo, não consigo Não consigo Cara, é muito bom Cara, é muito bom Eu consigo Meu Deus Mano, essa espada dele é inquebrável, mano Não é possível Toma, toma Ela é tipo uma de ouro muito forte Toma, toma Toma, toma Ai, vai, vai, vai Pelo menos eu vou matar ainda uma vez Pelo menos eu vou matar ainda uma vez Vai, 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 vai Não Vê cá, Natan, eu tenho muitas poções Calma, calma, calma Ah, gente, não tem como Ó, de armadura De armadura e de espada eu tô ganhando dele É Porque a minha espada, ela dá 10 de dano Isso é verdade, mas mesmo assim A minha espada, ela tem afiação 5 Porém, ele tá com maçã dourada Aquela maçã que dá super força E tá com ainda poção de luck, né Ou seja, é uma poção que te dá todos os efeitos Dá super pulo, agilidade, dá tudo Olha só, não consigo Vai, 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 vai Toma Vai, sem usar, sem usar a maçã Sem usar a maçã Vai, vamos 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 Meu Deus, eu tô pegando fogo em tudo Boa, boa Vai, vai, vai Ai, caraca Vai, boa Não Boa, 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 boa Vai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, que vai morrer primeiro Que vai morrer primeiro Que vai morrer primeiro Que vai morrer primeiro Meu Deus, vai morrer Caralho, tô com a vida cheia ainda E esse porém Não dá, gente, não dá Então esse foi o desafio da Super Árvore de Natal Que não sobrou nada da árvore Ficou só as Lucky Blocks Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o like Também tem o canal do Faça que tá aí na descrição Um canal muito lindo, muito legal Então se você não conhece, se inscreve no canal dele E comenta aí qual vai ser o próximo desafio de Lucky Blocks Que tal um Creeper de Lucky Blocks gigante Uma casa de Lucky Blocks gigante Vai ser uma coisa muito legal Então é isso aí, um beijo para as meninas Um Faça de Lucky Blocks gigante Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Valeu, falou e tchau Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau